Na noite deste domingo, um pré-candidato a vereador, identificado como Elifas de Souza Costa, de 28 anos, foi executado a tiros no distrito de São Domingos. Para saber mais detalhes a respeito dessa situação, nós vamos conversar com o delegado de Polícia Civil, doutor Igor Nogueira. Doutor, boa noite. O que pode se obter de informação a respeito desse fato? Ainda estávamos aqui, efetuando os procedimentos de prisão em flagrante do homicídio de Rua de Nova Vertentes, quando tomamos conhecimento desse homicídio lá na localidade de São Domingos. Um indivíduo que estava no interior do veículo, com alguns familiares, acabou sendo atingido por diversos disparos de arma de fogo. A informação é de que dois indivíduos que se aproximaram ao monto efetuaram esses disparos, mas como ainda tem muito pouco tempo, o cometimento desse homicídio, as informações ainda são muito esparsas, temos poucas informações, não temos ainda informações claras sobre a motivação desse homicídio. Doutor, aqui na delegacia de Polícia Civil, alguns dos familiares que prestaram depoimentos, relataram se o Elifas chegou a falar para algum parente se estava sofrendo ameaças? Até o momento, todos os familiares relataram não ter conhecimento da motivação desse crime, inclusive demonstraram muito espantados e surpresos com o acontecimento. Inclusive, foi possível constatar se a vítima tem passagem pela polícia ou se tinha envolvimento com drogas? E para as pessoas que estão nos acompanhando agora, ressaltar que qualquer informação seja repassada aqui na delegacia de Polícia Civil. Com certeza, a delegacia está aqui de portas abertas, a gente sabe que a resolução dos crimes só é possível se houver o apoio da população que, de fato, sempre tem ajudado, e só por meio dessa ajuda que a gente consegue chegar à ilustração dos crimes de homicídio.